Gente, toda quinta-feira nós temos um espaço reservado aqui no programa Agora Goiás para a gente falar de saúde. E a gente sempre traz temas importantes e a gente sempre convida a doutora Mariana Mello, que é ginecologista aqui da Assembleia Legislativa, e ela sempre traz um convidado para a gente associar essa discussão. E hoje ela trouxe o doutor Frederico Barra, que é ortopedista. Doutor Frederico, bom dia, está tudo bem? Bom dia, Jorneva, bom dia, bom dia a todos que nos escutam. Bom dia, Mariana. Doutora Mariana, seja bem-vinda de novo. Obrigada, prazer, tudo bem, graças a Deus. Tá certo. E olha, hoje então nós vamos falar da questão da osteoporose. A gente vai continuar pegando esse aspecto da ortopedia. O que a senhora pensou em trazer? Porque quando a senhora traz um tema, a senhora sempre traz uma preocupação. Qual que é a preocupação da senhora? A preocupação é que a osteoporose é uma causa de mortalidade muito grande. Ainda é pouco falado isso para as mulheres, né? A menopausa, ela marca o início de uma perda de osso acelerada. E é uma das causas que atrapalha muito a qualidade de vida. Depois que a mulher fratura, ela acaba perdendo um pouco da cognição, perdendo um pouco da autoestima, fica dependente de outras pessoas. Isso marca muito a vida da mulher. E tem um alto índice de mortalidade, né? A terceira causa de morte no Brasil hoje é fraturas osteoporóticas. Vou até deixar o doutor Frederico falar sobre esse impacto de mortalidade de uma fratura osteoporótica na população. Por favor, doutor. Então, bom dia a todos, né? É um tema muito sensível, né? Porque a osteoporose não é uma doença que o paciente chega assim, ah, vou ao médico procurar o tratamento da osteoporose. Ela é uma doença crônica do envelhecimento, começa ali por volta dos 40, né? Todos nós vamos ter, quando a gente é criança, adolescente, até os 25 a gente tem o pico de massa óssea, que é uma poupança de osso para no futuro a gente gastar. Então, se você fuma na adolescência, utiliza bebida alcoólica, não faz exercício, não tem atividades adequadas, não toma sol, você não faz esse pico de massa óssea que você vai precisar no futuro. Então, a partir dos 40, 50, você começa a perder a massa óssea, como a Mariana falou, e isso vai trazer uma série de complicações. A primeira é a fratura. Então, o paciente começa fraturando o punho, o úmero proximal, a coluna, o quadril, e essas fraturas, à medida que elas acontecem, elas vão aumentando. E a gente, inclusive, na ortopedia, a gente chama de cascata fraturária. O paciente que fraturou o punho, daqui a alguns anos fratura a coluna, daqui a alguns anos fratura o quadril. Tem como evitar? Justamente. Esse é o nosso objetivo de estarmos aqui hoje. Nós queremos prevenir e evitar isso. Então, nós queremos que o paciente não tenha essas fraturas e que ele não venha a morrer, ou se não morrer, que não fique com sequelas. 80% dos pacientes que não morrem, eles acabam perdendo alguma independência, alguma qualidade de vida. É aquela vózinha, aquela idosa que não sai mais pra ir na feira sozinha, ela não vai mais no banco, ela não vai na academia, ela quer ficar só em casa. Então, como prevenir? Então, a gente pode começar com a reposição hormonal, por volta dos 40, 50, 60, que a doutora Mariana vai falar muito bem, que é a área dela de especialidade. E depois disso, caso o paciente tenha uma fratura e tenha vindo ao ortopedista para o tratamento da fratura, nós temos que, obrigatoriamente, prescrever medicamentos potentes para evitar essa perda óssea. E hoje, temos até injeções que são tão potentes que restituem o osso. Então, hoje mudou o tratamento. Há 20 anos atrás, os comprimidos, eles só evitavam a perda do osso. Hoje temos injeções e que essas injeções conseguem restituir 20, 30% do osso. E estão disponíveis, acho que esse tema é bem pertinente atualmente, porque tanto o governo federal quanto o governo estadual disponibilizaram para a população toda essas injeções. Elas estão disponíveis no CAIS de alto custo, Juarez Barbosa. O senhor pode falar o nome dela? Sim, podemos falar o nome de todas. Então, nós temos o ácido zoledrônico, que é um bisosfonato, que é feito na veia uma vez por ano. Então, o paciente toma ali de 3 a 6 anos essa injeção. Temos o denozumabe, que é um anticorpo monoclonal, que é como se fosse uma vacina. Toma de 6 em 6 meses subcutâneo na barriga. E o paciente pode tomar também de 5 a 10 anos essa injeção. Temos a teriparatida, que é um medicamento que forma osso, que toma todo dia, como se fosse insulina, toma também na barriga subcutâneo durante 2 anos. E temos um mais moderno que chegou agora, nos últimos 2 anos, que é o homozozumabe, que também é um anticorpo monoclonal, que também estimula a formação óssea. Isso é caro. Então, o ácido zoledrônico e o denozumabe não tem um custo tão elevado. Inclusive, eles são feitos em clínicas e farmácias e pelos próprios planos de saúde. Os planos também, eu vi que você estava conversando mais cedo com uma integrante do IPASGO, né? O IPASGO, o IMAS, eles fazem esses tratamentos para os seus pacientes já há muitos anos, porque eles perceberam que é muito melhor tratar o paciente e evitar novas fraturas. O custo com uma cirurgia de prótese, de parafuso na coluna, prótese no quadril é muito maior. Internação e UTI, cuidados domiciliares do paciente, é muito maior do que a prevenção. Nós vamos falar dessa questão, principalmente pensando no envelhecimento da população. Mas eu quero falar com a doutora Mariana. Doutora Mariana, quando as mulheres chegam lá, elas estão nessa fase de verificar essa questão da menopausa, como é que a senhora trata essa questão da osteoporose com elas? A primeira coisa é fazer o rastreio dessas mulheres, né? Sim. É preciso avaliar essa mulher se ela tem um risco aumentado, fazer uma densitometria, avaliar os níveis de vitamina D dessa mulher, ver se ela tem um histórico que favoreça, um histórico familiar, um histórico pessoal que favoreça. Isso aí com 40 anos, mais ou menos? Sim, com 40 anos. A partir do começo do climatério, eu venho falado toda a nossa conversa sobre climatério. A partir do momento que essa mulher me procura para cuidar dos outros sintomas, a gente já faz essa avaliação, já faz esse rastreio. E a partir do momento que ela começa a ter uma perda de osso, já está indicado o tratamento. Uma observação é que o doutor Federico falou de tempo de uso dessas medicações, né? Existe um tempo de uso de cada uma dessas medicações, diferente da terapia hormonal. A terapia hormonal, ela também é um tratamento da osteoporose, ela também é um tratamento da osteopenia. Inclusive, para essa mulher que está nesse período da menopausa, é o tratamento padrão ouro para ela, já que ela vai ter sintomas também que justifiquem o uso desse hormônio e ela vai estar cuidando do osso. A terapia hormonal, o estrogênio mais especificamente, ele barra a perda de osso e ele estimula também a formação de osso. Então, essa mulher, para não queimar esse tempo de medicações mais fortes, ela já usa a terapia hormonal e lá na frente, caso ela precise, ela faz o uso da medicação mais forte, né? Doutor Frederico, o senhor citou aqui vários recursos, vamos dizer, do ponto de vista dos medicamentos. As pessoas estão percebendo isso? Os médicos estão indicando para que as pessoas possam fazer esse tipo de tratamento? Sim, essa educação médica continuada aumentou bastante nos últimos 20 anos. Os colegas médicos geriatras, ortopedistas, ginecologistas, endocrinologistas, reumatologistas e até o clínico geral, né? Então, aquele nosso paciente que está lá no pochinho, eu sou professor da Universidade Federal também, então o paciente do SUS também está tendo acesso a esse tratamento, então o paciente consegue esse tratamento. Tem as injeções que são mais caras, que são as formadoras de osso, que são mais modernas. Essas do Brasil Barbosa tem? Tem, todas elas tem. Inclusive, isso é tão importante que o próprio Ministério da Saúde, há mais ou menos um ano, soltou uma normativa que todos os estados da federação são obrigados a distribuir esse medicamento gratuitamente para o paciente que precisa. É lógico que tem os critérios, né? Conforme a osteoporose está mais grave ou menos grave, ele vai dispensar um ou outro medicamento. Então, aí tem um médico lá que vai avaliar e ver qual a injeção também que esse paciente pode levar. Mas acho que isso é um ganho para a sociedade, né? O Estado de Goiás foi pioneiro, o Estado de Goiás já tem esse projeto antes do Ministério da Saúde autorizar, já há quatro anos que a gente consegue realmente tratar melhor a nossa população do ponto de vista de osteoporose. Foi um ganho, né? Bem... E até foi um modelo para o governo federal, para que ele pudesse instituir, então, para todo o Brasil essa terapêutica que é extremamente eficaz e realmente salva vidas e consegue modificar a doença. Até porque, né, doutora Mariana, a população está envelhecendo, né? Ou seja, está cada vez ganhando mais tempo de vida. Sim, exatamente. É o momento da gente aprender a viver melhor, né? Então, já que essa mulher vai viver mais tempo, ela vai perder osso por mais tempo, a gente precisa garantir que ela tenha uma qualidade de vida melhor, né? E uma observação, a osteoporose não é uma doença só de mulheres, não. Antigamente era mais prevalente na mulher, mas hoje em dia está tendo um aumento de incidência na população masculina também, não é, doutor? É, o que acontece é porque, como a expectativa de vida aumentou, a mulher começa a osteoporose logo após a menopausa. Então, ali por volta dos 50 anos, né? E o homem não. O homem começa por volta dos 65, que é quando a testosterona cai mais. E aí começa a também ter a osteoporose do envelhecimento. Então, quando a expectativa de vida era de 60 anos, né? As pessoas iam morrer aos 50, aos 60, não chegava ao ponto do homem ter a osteoporose, porque ele morria antes de infarto, acidente de trabalho, acidente de trânsito. Hoje não. Como a expectativa chegou aos 80 anos de idade, hoje estamos diagnosticando homens dos 70 aos 80, dos 60 aos 70 com a osteoporose. Então, o homem tem que fazer como e quando. Isso, então. A sociedade brasileira, ela orienta que homem ou mulher, acima de 65 anos de idade, tem que procurar um colega médico para realizar essa prevenção. A prevenção é feita através da densitometria óssea, que é um exame de raio-x, é um exame simples, que o SUS também fornece, os planos também, não é um exame tão caro e ele é feito uma vez por ano para ver se você está ganhando ou perdendo massa óssea. Então, todo mundo deveria fazer a partir dos 65. Quando a mulher entra na menopausa, se ela entrou aos 40, 45, 50, ela também tem que começar a prevenir. Então, depende da menopausa da mulher, da data da menopausa, ela fazer esse exame. E se um jovem de 30, 40 anos tiver uma queda da própria altura e tiver uma fratura, isso não é muito normal. Imagine um jovem de 30 anos cair no banheiro de casa e quebrar o quadril. Isso é uma fratura de idoso. Então, se isso a gente chama de fratura por trauma mínimo, trauma de baixa energia. Se isso acontecer, ele também tem que fazer esse exame, porque pode ser que ele tenha uma causa secundária. Às vezes, alguma outra doença esteja interferindo na massa óssea. Por exemplo, bariátrica. Cirurgia bariátrica leva a osteoporose. E temos pacientes muito jovens realizando cirurgia bariátrica. Pacientes com 20 anos, 30 anos. E esses pacientes não se nutrem adequadamente, vão desenvolver uma osteoporose secundária à cirurgia e eles vão fraturar mais precocemente. Então, eles também têm que prevenir e investigar. Doutora, quando a senhora recebe uma paciente, vamos falar da mulher, que ela fez, por exemplo, uma cirurgia bariátrica mais nova, 30, 30 e poucos anos, mas ela está aí na fase dos 40. O que a senhora indica para ela? Além desse rastreio, inclusive para saber se ela é uma boa candidata à terapia de reposição hormonal, a suplementação adequada. Como eu falei na nossa última entrevista, a nossa ingestão de cálcio é muito deficitária na população brasileira. E essa mulher bariátrica, ela tem uma absorção ainda pior. Então, ela precisa de uma suplementação ainda mais detalhada para pensar em qualidade de osso, em formação óssea e por aí vai. Doutor, você estava falando, por exemplo, das fraturas, principalmente das pessoas mais idosas, do fêmur, esse tipo de coisa. Às vezes a pessoa morre um ano depois, alguma coisa assim. Por quê? Então, o idoso, ele não tem muita reserva fisiológica. Por exemplo, o rim já não está muito bom, o coração já não está muito bom, o pulmão já não está muito bom. Então, quando ele tem uma fratura, ele perde sangue, vai para a cirurgia, tem todo um desgaste físico do corpo e ele não tem muita reserva para suportar isso. E aí, ele acaba falecendo. Então, a mortalidade é de 30% no primeiro ano. Acho que todos aí que nos assistem em casa, eles já perceberam, às vezes na família, algum conhecido, algum vizinho, que uma idosa fraturou o quadril e às vezes não sobreviveu muito tempo. Então, é um cuidado muito grande. Inclusive, o tratamento não é só com remédios ou suplementação ou hormônios. Existe o cuidado da queda, da prevenção da queda, que é extremamente importante, que é o tratamento não medicamentoso que você pode fazer na sua casa. Então, começa com a casa segura, então, projeto de arquitetura da casa. Então, colocar barras de ferro dentro do box do banheiro, perto do vaso, tirar tapetes que escorregam na casa, escadas. Então, essa adaptação da engenharia, da arquitetura é extremamente importante. O idoso, às vezes, o homem, como está com problema de próstata e a mulher tem a queda da bexiga, eles fazem mais xixi à noite. Então, levanta muito à noite para ir no banheiro. E aí, tudo escuro, levanta rápido da cama para ir no banheiro e cai. Então, a iluminação do quarto para o banheiro, não deixar nada que possa atrapalhar, que ele possa cair. Quando for levantar, senta primeiro na cama, conta até 30 para poder ter um equilíbrio, não ficar tonto. E aí, levanta e vai para o banheiro. Então, todos esses detalhes da casa segura são extremamente importantes para não ter a queda. E, além disso, atividade física. Tem que fazer ganho de massa muscular. Então, o ganho de massa muscular leva a um melhor equilíbrio, diminui as quedas. Então, a prevenção de queda é extremamente importante também. Que bom, gente. Acabou fazendo uma super consulta ao vivo aqui, falando desses problemas todos e das soluções. Eu quero muito agradecer a doutora Mariana Mello, ginecologista da Assembleia Legislativa, que sempre, eu repito, traz sempre um tema muito importante e traz um convidado especial para a gente fazer essa consulta conjunta. Obrigado, doutora Mariana, mais uma vez. Obrigada pelo convite. Até quinta. Doutor Frederico Barra, muito bom ter o senhor aqui. Obrigado. Obrigado, estou à disposição, Jorge Evaldo e ouvintes, né? E Mariana, sempre que possível, estou à disposição para ajudar. Com certeza. Vamos trazer vocês mais vezes. E Mariana Mello, muito bom ter o senhor aqui.